Para todo o planeta CSI, www.lider87fm.com.br Nós estamos ao lado aqui do secretário municipal de agricultura, Renato, que é da base e está bastante satisfeito aqui com essa reinauguração, Renato. Bom dia, Vomi, bom dia a todos que nos ouviram através da radiolida. Bom dia, estou tranquilo porque já é a segunda inauguração que eu participo, já não tenho nem seis meses de governo e levei quatro anos esperando um aí e não vi. A gente ficava sempre na expectativa que dia que vai inaugurar alguma coisa e nós não tivemos oportunidade. Então, para mim, é motivo de muita alegria estar participando da inauguração de um centro todo especial onde vai cuidar da saúde das pessoas. Eu gostaria de dizer a você que daqui a um dia também estaremos lá, inaugurando a Secretaria de Agricultura, um espaço bonito também, grande, onde os trabalhadores, os agricultores vão poder se sentar, descansar, tomar um cafezinho, um espaço de conforto, porque é uma dívida muito grande que nós temos com os agricultores e hoje, graças a Deus, nós vamos conseguir dar o mínimo que nós podemos, mas que seja com segurança, com conforto, para que eles possam se sentir bem na sua secretaria. Então, para mim, é só motivo de alegria mesmo, Vomi, estar participando da inauguração e te digo que essa é a segunda de muitas que teremos por aqui no município de Lágio. Bom, isso aí é resposta de algumas críticas que foram lançadas ao longo dessa semana? Não é resposta. Eu não gosto de ficar dando resposta, porque a melhor resposta do mundo é as ações, né? Vai ter ações com palavras que a gente vai ficar dando resposta. A gente vai ter que estar construindo mesmo, vai ter que estar fazendo as coisas que nós prometemos no palanque, que era fazer o melhor pelo povo de Lágio. Nós vamos fazer com fé em Deus e a gente só faz coisa boa com dificuldade. Tudo que vem trazer grandes resultados, tudo que vem para o bem de todos, não se faz com brincadeira, não se faz com facilidade. Tudo que se faz com facilidade, pode ter certeza que não é coisa boa. As coisas que se faz, que é bom mesmo, pode ter certeza que tem dificuldade, todo mundo sabe. Então, é com essa dificuldade mesmo que nós vamos vencer, fazer a transformação no município de Lágio, nós vamos fazer com que as pessoas que estão aí criticando nos aplaudam. E eu tenho certeza que até no Anonimato vão estar aplaudindo, que tem muitas pessoas que não vão ter coragem de aplaudir de frente. Eu não estou aqui para criticar, mas dizer a você que ainda é cedo para se estar jogando pedra, para estar se criticando, para estar se julgando. É o momento da gente estar avaliando, é claro, reclamando das coisas que ainda não foram feitas. É o momento da gente estar chamando atenção, concordo. É o momento de estar fazendo tudo isso. Mas não é o momento de estar dizendo que vai ser igual ao outro, que não vai ter jeito, não. A gente sabe que as coisas não é assim. São muitas coisas que têm que ser feitas e a gente vai fazer com carinho, com dedicação, com muito amor mesmo, que a gente tem que trabalhar com dedicação pelo povo que nos deu a confiança. E essa confiança que foi dada tem que ser retribuída em obra, em respeito, dedicação e bom tratamento. E isso nós sabemos fazer, pode ter certeza. Valeu, então, obrigado. De nada, meu irmão. Que Deus dê um bom dia a todos. De nada, meu irmão. De nada, meu irmão. Legenda Adriana Zanotto